Paradigma de orientação ao objeto Indispensável ao desenvolvimento atual de grande parte dos sistemas Repare, existem muitos paradigmas E existem muitas necessidades humanas frente à tecnologia O paradigma de orientação a objetos Ele nos ajuda a resolver um problema comum Para um grupo de sistemas Do contexto que o ser humano precisa E vamos falar justamente Que tipo de sistemas podem ser desenvolvidos com facilidade Com esse paradigma Lembrando que existem outros paradigmas Vamos entender o que é um paradigma Então um paradigma é uma forma de abordar um problema Problema vamos traduzir como necessidade humana A partir da tecnologia Então o paradigma de orientação a objetos É uma forma de abordar um problema Que envolve objetos Que envolve Objetos O que seriam esses objetos Bom, vamos lá Imagine você que eu estou fazendo agora Uma faculdade, uma universidade gratuita Na universidade gratuita eu tenho lá, por exemplo Alunos, eu tenho professores, eu tenho disciplinas, eu tenho cursos Preste atenção Isso são entidades Isso são entidades Repare Que eu posso compreender Essa necessidade humana Que é a necessidade de ter um sistema para a universidade gratuita Analisando Os objetos da vida real Entenderam? Eu consigo olhar isso Eu consigo enxergar o professor Eu consigo enxergar o aluno Como entidades Tá, mas Entidade, objeto Calma aí Olha só Vamos pensar aqui que eu tenho dois professores João e Maria Tá E esses dois professores Naturalmente Eles têm um atributo Por exemplo Masculino Feminino Certo Vamos ficar Sem essa palhaçada de De gênero Vamos falar Tá no documento Masculino e feminino Beleza? Show de bola Tá no documento Repare João é um objeto Maria é um objeto São dois objetos Pegaram a jogada? E isso muita gente confunde Em acreditar que objeto Já é a descrição da classe Não Eu tenho que entender como que é Maria Eu tenho que entender como é João Como dois objetos a princípio Diferentes Aí eu começo a observar que esses objetos Eles realizam atividades como professor E no futuro No futuro Muito no futuro Eu vou idealizar Provavelmente Uma classe chamada professor Que dessa classe professor Eu vou conseguir fazer uma instância De Maria E uma instância Para João Com dados diferentes Pegar a jogada Pegar a jogada Entenderam? Não se faz diagrama de classe Sem pensar nos objetos E a princípio Maria e João Sendo professores Eles são dois objetos Distintos Que eu tenho que analisar Tá? Todas as soluções do mundo Eu resolvo com esse paradigma De orientação a objetos Não 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 Por exemplo Até 2018 98% Tudo que eu fazia na minha vida Era orientado a objetos Tá? Porque encaixava muito fácil Com aplicações Com SQL Com Entendeu? De cadastro De relatório Empresarial Né? Sistema de informação empresarial Né? Só que 2018 Pra cá É Eu já trabalhava No mundo do hacker Há um tempo Tá? Eu já estudava 2014 2017 Já tava trabalhando Na área de security Só que 2018 Eu entrei numa Na vertical Por uma profundeza Do inferno Lá no Limbo Tá ok? E lá eu aprendi Que eu precisava De rotinas rápidas Eu não precisava De ter essa análise Toda de objetos Seria um grande Trostorno Inclusive pra mim Fazer isso Pra aquilo Que eu precisava Então por isso Por exemplo Que scripts De sistemas operacionais De manutenção De correção Os scripts São Outro paradigma Chamado de procedural Ou Relacionado a funções Em geral Ok? Procedures Em geral Não são orientados A objetos Tá? Estrutural Aí que ocorre Então agora Eu trabalho muito com isso E pouco com orientação Objetos Veja que é o problema Que vai me definir Que tipo De paradigma Eu vou usar Não é aquilo Que eu estou acostumado A fazer Tá? E nem sempre Você vai trabalhar Sempre na mesmice Sua vida vai mudar Tá? Seus clientes Vão mudar E naturalmente A própria tecnologia Vai mudar Filhote Olha a orientação Aspecto Aí que eu ouço Falar um bom tempo Já desenvolvi Algumas coisas Muito interessantes Tá? Orientar de eventos Bom O princípio da orientação É objetos Qualquer coisa no mundo Eu consigo enxergar Como objeto Maria é um objeto E João é um objeto No meu ambiente acadêmico Tá? Maria e João São objetos Objetos distintos Inclusive Eu vou analisar Esses objetos Pra lá no futuro Eu chegar na conclusão Que Tanto Maria e João Eles me formam Um tipo de objeto Muito semelhante Que eu talvez Eu possa agrupar Isso como classe No futuro Agora não Nunca você começa Um documento de engenharia Com um diagrama de classe Você começa entendendo As entidades Aí eu sou contra Os livros de engenharia Na boa Diagrama de entidade De relacionamento Te ajuda pra caramba Nisso Tá? Uma boa IHC Ajuda nisso E aí Na IHC Se chama Designer conceitual E designer Comportamental Se eu falo a memória Tá ok? Lá nesse ponto Vai te dar Bastante respaldo Sobre isso Inclusive Você estuda Entidade Nesse ponto Como um diagrama De entidade De relacionamento E aí Mas calma Por que que os livros Eles são contra Você fazer isso? Porque induz você A sair do diagrama De entidade E ir pro diagrama De classes Tá? Eu não tô falando Pra você fazer isso Eu tô falando Pra você estudar Fazer o diagrama De entidade De relacionamento Eu vou fazer Na próxima aula Com vocês E aí Nós vamos estudar Os objetos Baseado no diagrama De entidade De relacionamento Pegar alguns objetos Do mundo E tentar entender Aí depois Nós vamos parar Pensar Refletir Descrever Requisitos Caso de uso Sequência Refinal de objetos Diagrama de objetos Pra depois Chegar lá No diagrama de classes Talvez eu faça Um diagrama De estado Tá? Talvez depois Eu faça um diagrama De estado Se tiver estado Pra se analisar No objeto Tá? Entenderam a jogada? Então um objeto Realiza tarefas Por meio de requisições Então um objeto Ele não tem só Atributos Do tipo Ah Masculino Ou feminino No caso ali Do gênero Ele também Tem atributos Por exemplo Vamos imaginar Que fosse professor Ah O professor Ele tem um método Lá Que ele poderia Por exemplo Lançar nota De um aluno É um método Tá? É Entenderam? É uma execução Sobre a massa De dados E isso é um método Que estaria dentro dele Que seria um serviço Ah Os objetos Ele presta um serviço Um pro outro Tá? Isso é uma característica Marcante Da teoria Guia de orientação Objetos Um objeto Presta serviço Para outro objeto Por meio Da disponibilidade De métodos Que é o comportamento Do objeto Pegaram a jogada Cada objeto Pertence a uma determinada Classe E aí Ou seja No futuro Nós vamos perceber Que João e Maria São professores Estão na entidade Professores Estudamos eles Analisamos a diferença deles Chegamos a um modelo Que o professor Tem que ter E aí Nós conseguimos Fazer uma abstração Desses dois objetos Para uma classe Ou seja A classe Então A abstração Do que teria Naqueles objetos No plural Objetos No plural Daquela classe Daquele tipo Qualquer tipo Inclusive Quando nós programamos É Type Off Type É isso aí A classe É um repositório Para comportamento Associado Ao objeto Conforme eu lhes falei Eu vou juntar Todo o comportamento Ou seja Métodos Ou Caso você queira Chama de serviços Tá Seria muito prematuro Eu falar em métodos Agora né Vamos chamar de serviços São todos os serviços ali Que vão dar o comportamento Daquele grupo de objetos Que estão na minha entidade De professores Então o João É professor? É O que ele faz? O que ele tem? O comportamento dele? Eu colocaria Ah Maria Qual o comportamento da Maria? O que Maria faz? E aí eu veria Que muitas coisas Vão bater Outras coisas Não vão bater Tá E aí eu começaria A tentar entender Quais comportamentos Eu poderia colocar Em uma abstração Para compreender João e Maria Como a mesma coisa Eu começo a pensar Nas classes Tá Mais pra frente Veja que Eu defino A classe Pensando no objeto E no seu comportamento E qual é um diagrama Que vai definir muito bem Esse comportamento Ou seja Esses serviços É o diagrama de sequência Diagrama de colaboração Pegaram a jogada? Ó Por isso que você não chega No diagrama de classe Perfeito Sem o diagrama de sequência Tá Bom Classes são Organizadas em Hierarquias E aí nós Hierarquizamos Essas classes Associamos Essas classes E aí nós vamos ver A notação Num diagrama de classe É ficar bonitinho lá Beleza? Pegaram a ideia? Cara Volta nesse vídeo Volta nesse vídeo Volta nesse vídeo Até pegar essa ideia Até pegar essa ideia Mas Vamos lá O que o paradigma De orientação a objetos Tem a ver com Modelagem de sistemas? Bom Cara Vou explicar pra vocês Nós modelamos Algo Para poder Projetar ele No futuro Tá O que que é Desenvolver um sistema? Desenvolver um sistema É fazer um código Que um usuário Vai usar no futuro E vai imputar dados Que nós não sabemos Quais são os dados É Um pouco mais difícil Que acertar na mega cena Um pouco mais assim Tão entendendo? Agora A modelagem Nos ajuda A entender Esse futuro A partir de que? De diagramas Só diagramas? Não meu amigo Textos também Textos complementam Os diagramas Então se você pega Uma especificação Que é só diagrama 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 Nem começa o projeto Tá Agora se você pegar Uma especificação Que é texto Quase todo Também nem pega É abstrato demais Então uma especificação Decente tem Um modelo Um diagrama Uma descrição Completa desse diagrama Às vezes tem restrições Detalhes técnicos E tudo isso Tá ali dentro E aí o trabalho Fica legal Naturalmente Não é qualquer diagrama Cada ponto do projeto Tem um diagrama Específico A se aplicar E cada diagrama Contempla Informações Do usuário ali No caso Nós Engenheiros Para fazer um próximo diagrama Entenderam? Por exemplo No caso de uso Eu localizo ali As funcionalidades E eu consigo entender No futuro No próximo diagrama Que é de sequência Como que elas se chamam Ou seja Como esses serviços São chamados De um para o outro E tentar entender O que que passa Entre esses serviços Tá? E isso é bacana O paradigma de orientação Objetos Visualiza então Um sistema de software Com uma coleção De objetos Interconectados Então olha só Repare Que eu vou entender João Maria Agora vamos colocar Um aluno Na jogada Vamos pensar Melhor Vamos colocar Uma disciplina Na jogada Vamos colocar A disciplina De interação No computador Então eu entendo Como que João Está relacionado Com a disciplina De interação Com o computador Digamos que João É o professor Oficial da disciplina E Maria Seja o professor Suplente Eu consigo Fazer A relação Entre esses Elementos Via diagramação Que nós vamos ver Mais pra frente Tá? Detalhe Se o Benzerman Ele O Benzerman Ele é um dos tipos De autores Cara Eu não gosto De falar De reclamar disso Mas Gato Galinha Cachorro Animal Animal Árvore Não é animal Cara Eu não gosto Desse tipo De modelagem Não Tá? Pegando aí No meio do texto Essa merda Eu vou arrancar E eu vou explicar Baseado No que se desenvolve Cara Noventa e tantos Por cento Da minha vida Eu fui chamado Para desenvolver Sistemas Para empresas Né? E nunca fui chamado Para desenvolver Um para reino animal Galinha Cachorro Gato Nem árvore Porra Tá ok? Eu não gosto disso Beleza? Tem um professor Na minha universidade Que eu odeio Isso Que ele tem razão Cada objeto É responsável Por utilizar Tarefas muito específicas Desculpa Realizar tarefas muito específicas Por exemplo Essas tarefas São os serviços O que um professor Titular da disciplina Pode fazer Na disciplina em HC? Ah Ele pode invocar Olha só Professor titular Ele pode invocar Um serviço Na disciplina Que tranca a disciplina Olha que interessante Já o professor Substituto Não Tô começando A mostrar pra vocês Como dois objetos No caso do tipo Professor Podem interagir Com o objeto Do tipo disciplina E HC É um objeto Do tipo disciplina João é outro No caso de professor E Maria É um de professor São três objetos Distintos Tá? Isso tem que estar claro E aí eu começo A compreender isso Se eu não deixar João Na minha visão Como algo Diferente de Maria Falar que João E Maria É a mesma coisa É professor Já de cara Eu sair abstraindo O que vai acontecer? Tanto João Como Maria Vão poder Trancar a disciplina Entenderam a jogada? Por que que eu Sempre analiso Os objetos Inclusive Mesmo João Sendo professor E Maria também Eu vou Na minha concepção Chamar ele De dois objetos Diferentes Porque eu não cheguei Na parte de abstração ainda Eu tô aí tentando Entender a relação Entre as coisas Tá? Isso cara Derruba 50, 60% Dos sistemas Tá? Um sistema De software Orientado a objetos Não consiste Em objetos Que só colaboram Com objetos Que realizam Funcionalidades Cada objeto Também tem seus Atributos Tá? Por exemplo Qual é O atributo Nome de João? Ah, João da Silva Maria Qual o atributo Nome de Maria? Maria de Oliveira Entenderam? Veja que Temps que qualquer Relação com o mundo Aí Nesses nomes É puramente Para fins educacionais Eu não podendo ser processado Por João da Silva Nem por Maria De Oliveira São nomes Sictícios E aí O que ocorre? Eu consigo entender A relação Entre eles E que eles São diferentes Veja que o nome Já não bate Não é a mesma coisa Cada objeto É responsável Por tarefas Muito específicas E é graças A cooperação Entre esses objetos Que o sistema Funciona Então exatamente Tem que ter uma perfeita Sinergia entre esses objetos Que a nossa modelagem A nossa UML Vai nos respaldar Que nós vamos entender Essas responsabilidades Via UML Para poder então Construir o sistema Funcionando Entenderam? Pode-se concluir então Que a orientação a objetos Como técnica Para a modelagem De sistemas Diminui a diferença Semântica Entre a realidade Sendo modelada E os modelos Construídos Repare Se eu olho Para o mundo Compreenda As entidades Pego Três ou quatro Objetos Daquela entidade No caso Eu peguei dois professores Da entidade Professor Estudei Esses dois professores Essas duas pessoas Reais Do mundo real Compreendi Como elas são E modelei Elas Para predizer O futuro Como é que elas Vão funcionar Terá Terá um ambiente Um sistema Muito aderente A realidade Muitos sistemas Eles caem Por falta De aderência Com a realidade A falta De aderência Com a realidade É que quebra Uma pancada De sistemas Porque na hora De usar Não funciona Falta Funcionalidade O usuário Diz que tudo é difícil Porque faltou A aderência Com a realidade Há faltou Uma modelagem Decente Na terminologia Da orientação A objeto As Coisas do mundo Real São denominados Objetos Ou seja Maria é uma coisa E João é uma coisa Do mundo real E aí eu vou estudar Eles como objetos Nós costumamos Agrupar Tais objetos E para isso Nós vamos Compreender Os objetos Todo objeto Tem atributos E comportamento Maria tem um nome Ida Silva João Objeto João Tem um atributo Nome João de Oliveira Ambos Têm comportamentos Muitos desses comportamentos São coerentes Iguais Entre ambos Outros comportamentos São diferentes Baseado Nas regras De negócio Eu vou colocar aqui Regras de negócio Impactam no comportamento Se você não faz Uma análise perfeita Das regras de negócio Das restrições Por exemplo Professor substituto Não pode trancar Uma disciplina Professor substituto Não pode trancar Uma disciplina Pegaram a jogada? Então tem que ter If na jogada Estou até idealizando O código Baseado nas regras De negócio Uma classe Então é uma descrição Dos atributos E serviços De um grupo de objetos Conforme eu falei Pega o João Pega o Maria Entenda a diferença Entre eles Entenda os atributos Deles Os métodos Chego a um consenso De como seria Uma classe Uma classe Ou seja Uma abstração Que representaria Ambos os objetos E é natural Que quanto mais Elementos Mais objetos Eu coloco Na minha cena Mais difícil Fica fazer isso Mas fica Mais realista Com o mundo Sendo assim Pode-se entender Que uma classe Como sendo Um molde Um modelo Para se Desplicar Esses objetos Do mundo real É importante notar Que uma classe É uma abstração De todas as características Do mundo real Dos objetos E na maioria das vezes As coisas do mundo real São muito complexas Para que todas as suas características Sejam capturadas Fica difícil Mas Quanto mais perfeito Você for Mais aderência Seu produto final Vai ter com o mundo real E maior será A aceitação Do teu cliente Pegaram a jogada? Legal Próximo vídeo Vou usar o exemplo De Maria e João E vou começar A colocar no papel Isso para vocês verem Como que eu entendo Estas entidades Para o meu problema Que é Um sistema Educacional Para uma universidade Gratuita Até mais Tchau